Prepare as suas malas! Porque o Super Minas vai sortear 3 viagens com acompanhante! Uma para o Rio de Janeiro, outra para Salvador e mais uma para o Recife! E tem mais! Uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux! E 34 rodadas no Jira Minas! E você sabe, quem compra o Super Minas ajuda o Centro de Oncologia de Alpenas! E concorre a uma Hilux, uma Fiat Toro, 3 viagens e muito dinheiro! Isso é Super Minas! Tchau!